MULTISPORT SPIRIT 3º PARAT TRAIL RUN Olha os macacos É isso ai, nós vamos pro choque Acabando de acordar Preparado pro choque Duracell Não tem mais volta agora Obvo tudo pronto MULTISPORT Você pode fazer Chico! Nossa! Três! Dois! Até a próxima! It's a life in you Knock down the place So alone is true Knock down the world It's a life in you You're gonna keep your head up through it all You're gonna bust out on it Original playstyle Break out, yeah Original kill Bust out on it Original playstyle You never stop now Stop now That's what the main man say You know it smells like shit Goddamn Tag team's a doubleheader Son of Sam Fire always makes it better Navigate with style And aplomb That's wherever you're at That's the tip used on Lies, lies Says he's done in the Bahamas Dries, dries Many little hoochie mamas No way None if this is true And I see the coming day With the jokes on you Knock down the world It's a life in you Knock down the place You're alone is true Vamos lá galera No ônibus tem que andar com fone de ouvido Viu Abra não, beleza Saúde é isso aí É Quantos anos? 64 Se apresenta pra galera aí Da fã É Valber Cabo Frio Isso aí Saúde Cri-cri-cri-fantamia Cri-cri-fantamia 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 When the seve a coming day Catches after you Yeah Knock down the walls It's alive in you Knock down the place You're alone is true Knock down the world It's alive in you You're gonna keep Your head up through it Are you gonna bust out of it? Original play stuff Raker yeah Original Obrigado. 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 Agora sim. Aqui começa. Vamos ver o que eles estão encarando aqui no mato. Vamos lá. Se inscreva no canal No, 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 no Cuidado aí brother, cuidado aí, cautela na descida. Muita água, muita água, vai para o 6, vai para o 15, está longe ainda, muita água, cuidado, muita água galera. Vamos nessa, vamos nessa. 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 Vamos nessa.